Música Vou fazer um videozinho aqui Olha aí pessoal A luta aqui Carrada bonita aqui viu Porque o cabo não tem tempo Tem outras coisas para fazer Se não o cabo é tirar uma grandona Estaqueada lá em cima Mas aí já tem Já tem comida com força Para os animais aí Aí bota o capim E a maniçoba Pronto E aí carrinho O boi passou quanto tempo aí Mais de dois horas Só de dois Quatro rastros Saiu do campo É um boi esperinha aqui no mundo Um boi de trabalho aí É É uma coisa Esse boi está segurando a peteca aí todinha Estando comer para os animais todinha Tem 40 reis aí Tem 43 reis Um curral Tem mais 25 solta Ele está sustentando os animais Aqui todinha Botando comida em casa É o pai da família O pai do curral Música E aí Um curral E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto